Estou aqui no Rio Grande do Sul, sendo mais específico na cidade de Gramado, Serra Gaúcha. E esse vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como está o movimento após a enchente aqui da região do Porto Alegre, aquela região ali que foram as mais afetadas. Então, muitas pessoas têm curiosidade de saber como está o comércio aqui no centro de Gramado, se o centro de Gramado foi afetado. Então, fica no vídeo até o final, que esse vídeo vai ser um vídeo bem completo. Eu vou estar cruzando pela Avenida Principal da cidade, que é a Avenida Boja de Medeiros, no qual eu vou estar mostrando para vocês muitos detalhes e vou estar mostrando para vocês se realmente estão fechados os comércios, se realmente estão abertos. Então, essa informação é muito importante para quem está pretendendo vir para cá. Para chegar até aqui, tem um voo até Caxias do Sul, que fica próximo à Nova Petrópolis e tem como vir por Rota do Sol, vai ser aqui em Gramado, a mais ou menos 90 quilômetros de distância. E o acesso de Nova Petrópolis à Picada Café foi liberado. Então, para muitas pessoas aí que têm curiosidade e estão pretendendo vir para cá, essas informações para quem está vindo de carro é bem importante, ter essas informações das rodovias. Então, quem está vindo de avião tem como descer em Caxias do Sul, que é próximo à Nova Petrópolis, e de lá você pega um transfer, ou um táxi, que vem pela Rota do Sol até aqui em Gramado. Então, tem alguns comércios que estão fechados, outros estão abertos, devido às segundas informações daquilo do local da cidade. E eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês, mostrando o centro, tá bom? Então, eu vou sair daqui bem do início da Avenida Boa de Mendeiros, e vou até no final dela, para estar te mostrando aí tudo, como que está a Avenida Principal e tudo mais. Então, fica aí no vídeo, não pula, fica até o final para não perder nenhuma parte importante do vídeo, tá bom? Hoje está um dia bem ensolarado aqui em Gramado, um dia bem bacana para se aproveitar. E muitas pessoas estão criticando em relação ao turismo aqui de Gramado, né? Tem muitas pessoas, empresários também, que dependem do turismo. O turismo é muito importante. E tem muitas pessoas criticando, ah, mas depois de uma tragédia muito grande, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o turismo está funcionando. Então, assim, eu entendo também o lado dos empresários e o lado de quem mora aqui, né? Quem mora aqui na cidade e trabalha aqui na cidade. Então, assim, não pode parar, entendeu? Não foi afetado o centro. Teve uma rua aqui de Gramado que foi... Que ela foi atingida, né? Que foi no bairro Planalto. Teve uma rua que foi... É... Rachada, teve uma rachadura muito grande. Mas não foi aqui no centro. Aqui ao lado, aqui, ó, rodoviária daqui de Gramado. Aqui é a estação rodoviária. Eu não sei ainda se os ônibus estão funcionando. Deixa eu dar uma olhada aqui também comigo aqui para ver se... Como é que está aqui dentro. Não estou vendo nenhum ônibus aqui ainda. Para quem não sabe, aqui é a rodoviária de Gramado, tá? Aqui é os guichês para comprar as passagens. E aqui é onde vem os ônibus, né? Ó, o pessoal está esperando aqui, ó. Então, tem ônibus. Agora, não sei informar para vocês para qual região, entendeu? Deve ser para Canela, eu acho. São Francisco de Paula. Essa região que não foi tão afetada. Olha só. O dia como está lindo hoje. Não está tão parada a cidade. Assim que eu estou observando. Tem bastante lojas abertas. A reina está aberta. As lojas principais da avenida estão funcionando. Deixa eu ver aqui o famoso pão, né? Quem vem para Gramado tem que parar aqui para comer um pão de linguiça, que é muito bom. Está aberto. Aqui, ó. Ali ao lado. Está aberto. Achei que estava fechado. É um pão com linguiça que eles vendem. Está R$5,00 e alguma coisa. Mas é muito bom. É quentinho. É na hora. Então, eu acho, assim, que... Se tem acesso para chegar até aqui e as pessoas querem vir, deixa vir, entendeu? Tem muitas coisas abertas. Dá para aproveitar, sim. Porém, conforme algumas notícias, tem alguns parques, segundo as informações, alguns parques e alguns restaurantes, alguns lugares que estão fechados. Mas eu vou dar, vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Vocês vão conferir também, vão ver os que estão abertos, os que estão fechados. Eu acho que esse é um vídeo bem importante, né? Para quem está pretendendo vir para cá. Os voos, para quem vem de fora, quiser remarcar, para vir por Caxias do Sul, também tem como. Eu vou mostrar para vocês um ponto turístico que fica sempre movimentado aqui no Cisado de Gramado, que é a Rua Torta, tá? Para quem conhece aí sabe que fazer uma foto aqui sozinho ou sozinha é muito difícil. E nesse momento se encontra assim, ó. Sem ninguém. É uma pena ver Gramado assim, né? Movimentação em si não... Como é que eu posso dizer para vocês? Não está tão parada, né? Mas eu acho que o turista mesmo tem pouco. Você pode ver que tem muitos carros, mais pessoas caminhando, né? Você vê que tem pouquíssimas pessoas. Mas as lojas aqui da principal, conforme eu estou andando, eu estou vendo aqui, estão abertas. Assim, algumas pessoas que moram aqui e que recomendam você não vir nessa época, por que eles falam isso? porque é uma época que não está tudo aberto. Porque assim, ó. Quem vem para Gramado sabe que não quer ficar só aqui na avenida principal. Querem conhecer pontos turísticos, querem passear, querem ir para restaurantes, entendeu? Então, tem, segundo as notícias, né? Tem muitos lugares que se encontra fechado. Então, assim, vai acabar não aproveitando tanto da forma que gostaria. Entendeu? Então, por isso que as pessoas falam para não vir. Outras falam também para não vir por conta de tudo que aconteceu, para dar um tempo, para vir quando as coisas melhorarem. Uma outra notícia boa também que eu tenho para falar para vocês que a água de Porto Alegre baixou bastante ali. Baixou muito. O aeroporto também, Salgado Filho, o aeroporto de Porto Alegre, baixou a água também. Inclusive, dá até para ver a pista, né? Que antes não dava para ver nada. Baixou. Está aparecendo bastante a pista agora, mas eu acredito que vai demorar mais um pouco para eles liberarem. E as pessoas que pretendem vir para Gramado, ou para Nova Petrópolis, ou para Serra Gaúcha, vai ter que vir para o aeroporto de Caxias do Sul. Eu não sei se outras pessoas já informaram isso aqui, aqui no YouTube ou não, mas eu estou realçando aqui para vocês que eu acho que isso é um aviso bem importante, né? Mas você olhando assim, você vê que não tem tanto movimento de turista, né? Essas ruas aqui eram cheias de turistas, assim, quando você caminha, sabe? E pode ver que não tem tanto. Eu acredito que sim, tem turistas aqui na cidade, mas pouco, entendeu? Então, assim, se você quer vir mesmo assim, sabendo que não tem alguns pontos turísticos fechados, parques, tem alguns restaurantes, ó, está aberto. E quiser vir mesmo assim, pode vir, entendeu? A cidade está funcionando normalmente. Se você é um tipo de pessoa que não se importaria, eu vou ver se eu encontro aqui os lugares que estão fechados, né? Porque aqui na principal, pelo que eu estou vendo, está tudo funcionando, está tudo aberto. Então, eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Deixar aqui na descrição do vídeo os lugares que estão fechados. para vocês ficarem cientes dos lugares que estão fechados. Só para, não sei qual a programação, não sei se você pretende vir. Muitas pessoas, muitas pessoas acabaram remarcando a sua passagem, né? Mas, mesmo assim, ficaram preocupadas de acordo com o aeroporto, né? Porque muitas pessoas compraram para Porto Alegre. Porque quem vem para cá, geralmente, compra a passagem para Porto Alegre. então, se quiser vir para cá, mesmo assim, pode vir para o Caxias do Sul. Só alterar ali o voo. Não sei se a sua companhia aérea que você comprou permite você fazer a alteração, né? Porque tem passagem que você compra que não pode. Você tem que pagar uma taxa a mais para poder... para poder trocar a data. Mas vamos torcer para que tudo isso volte ao normal, né? Esses pontos turísticos e restaurantes, lugares que estão fechados, que voltam ao normal também. Eu acho que não é restaurante, não. Eu acho que é parques, sabe? Parques, alguma atração fechada, assim. Porque eu acho que não tem motivo um restaurante fechar se a cidade no centro está tudo funcionando. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo aberto. Mas eu estou falando para você na principal. Aquela paralela ali também, ó. Tem tem as lojas, restaurante ali também e olhando daqui estão abertos. Tem até o fumacinho, o turismo, ó. Está funcionando também, Porque ele leva nos pontos turísticos da cidade. Olha só. hoje o clima está bem agradável, não está frio e também não está calor. Está ótimo, assim. Os dias anteriores estava chovendo muito. ontem e hoje fez um solzinho aí legal. Eu acho muito bom esse clima, assim, para aproveitar. Então, nisso eu pensei, ah, vou gravar um vídeo em gramado ali, né? Para o pessoal ver. Pessoal, aqui, ó. eu vou estar compartilhando com vocês aqui a rua coberta. Para vocês, tem lojas que estão fechadas ali, ó. E tem outras que estão funcionando. aqui, ó. A lei está aberta, aqui está fechada. Ali está fechada, aqui está fechada também. Então, aqui na rua coberta, está assim. Esse aqui está aberto. E o resto estão fechados, ó. Eu vou voltar por ali para mostrar para vocês ali. É, aqui só tem um só, se eu não me engano, que está funcionando pelo que eu vi ali, aqui na rua coberta. O Nene está fechado. Esse aqui está fechado. A cantina aqui está fechado também. Essa cantina aqui, ó. Tem uma placa ali fechada. Nene. Aqui, ó. Está fechado também. Tem uma placa ali bem grande. Com o nome fechado, ó. Agora eu vou entrar aqui na rua para vocês verem os que estão abertos também. Aqui na paralela, ao redor, está mostrando para vocês o qual estão abertos e os outros estão fechados. Ali tem um aberto, se eu não me engano. vender passeio aqui, ó. Está aberto a loja. É bom fazer um vídeo assim porque a pessoa tem uma noção mais ou menos do que está aberto, do que está fechado. Ó. Tem bastante coisas abertas também. Restaurantes e tal. Lancheria. Então, essa é a região aqui do centro, né? Que eu estou me informando para vocês. Então, estou mostrando aqui o que eu estou cruzando. o que estão abertos e os que estão fechados. Então, vou dar uma volta ali de novo para voltar pela principal para mostrar para vocês até no final ali da Bóia de Medeiros. Ó, a Sair Lores aqui, ó. Está aberta. Está uma paralela aqui. Quase todas estão abertas, ó. Onde vende vinho aqui também está aberta, ó. casa galo aqui está fechado. Dá uma olhada ali. É, está fechado. Isso aqui, ó. agora eu vou fazer a volta por aqui e vou para pegar a principal aqui que é a Avenida Borja de Medeiros. Aqui de Gramado. Eu acho esse vídeo de extrema importância para quem está pretendendo vir, sabe? Que é o sanitário para o público. Agora eu peguei de novo aqui a principal. Eu vou fazer ela quase toda para estar mostrando para você aí que tem interesse e curiosidade de saber o que está funcionando, o que está fechado. porque essa avenida Borja de Medeiros é uma avenida a principal, né? Onde todos os turistas acabam tendo acesso a ela, né? Porque ela tem de tudo. Tem restaurante, tem de tudo, sim. Então, acho que é bem importante filmar ela, né? Já que é o centro da cidade e está passando para vocês aqui como que está. Vou ver se o McDonald's também está aberto que é bem conhecido aqui e outros restaurantes ali na principal que tem bastante também para ver se está funcionando. Ali é o Festival de Cinema de Gamada que está aberto também. Eu vou mostrar aqui o Lago da Borja também está aberto. Deixa eu ver se tem alguma coisa fechada lá dentro. Não sei se o sol vai atrapalhar o vídeo. Aqui tem restaurantes também, se não me engano. tem o nome gramado, aqui é Lago da Borja, Lago da Borja. Tem o nome gramado, Crianças, amigos. É, estão abertas as lojas, ó. Estão todas abertas aqui. vamos continuar aqui na Avenida Borja de Medeiro. mas pode ver que ela está bem bem parada, assim, não tem tanto movimento assim, nas ruas. Tem um monte de carro, onde mais não tem pessoas circulando na rua que é essa avenida aqui ao redor. sempre 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 tinha bastante pessoas caminhando e tal. Me lembra um pouco a época da pandemia, que a pandemia ficava assim, tudo parado, sabe? As lojas estão abertas, mas você vê pouquíssimas pessoas dentro, quase nada. algumas lojas eu vi só os funcionários só, não tem cliente. Deixa eu cruzar aqui. e o restaurante estão abertos. Estão abertos. São poucos, sabe? São poucos que estão fechados, mas na principal aqui, pelo que eu estou vendo, quase todos. estamos abertos. É que a principal, né? Aqui é um lugar muito visitado o ano todo, então, ele não pode parar, né? É um furo muito grande para quem é empresário. A... no Instagram da da Prefeitura de Porto Alegre. Não sei se foi desse perfil ou foi outro que eu vi a informação que o aeroporto de Porto Alegre iria... iria se... iria ficar liberado em setembro, mas eu acredito que pelo pelo vídeo que eu vi uma imagem aérea da pista ali, que já está voltando a aparecer, eu acredito que não... que não... vai demorar tanto assim, sabe? Porque... já dá para aparecer a pista. Essa arquitetura daqui é muito linda, né? Olha isso. e já está aparecendo a pista, você não conseguia ver antes porque a água abaixou, então está aparecendo a pista, né? E é um sinal muito bom, então eu espero que ele libere bem antes aí para que as pessoas consigam voltar a viajar. olha esse aqui também, olha que lindo. É, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, na principal estão todos funcionando. todos que eu estou conseguindo enxergar assim, estão abertos. A Floribau está aberta, Gnomo, que é um restaurante que é bem conta, está aberto também. Estou curioso para ver se o Mac está aberto ou está fechado. o McDonald's aqui é bem conhecido também pela arquitetura diferenciada, né? Aqui, leu o Mac, olha. Só que tem esse relógio ao lado, vai ficar bem bonito, olha. Está aberto. Agora vocês vão enxergar melhor que o sol não vai estar pegando. aqui, olha que lindo. Está aberto o Mac. Olha só. É, daqui para lá não tem tanta coisa. Do McDonald's para lá não tem tanta coisa, mas eu vou até ali embaixo ainda para ver as lojas. Está aberto. só essa ali está fechado. Chocolataria Gramado. Essa loja aqui de chocolate está fechada. esse aqui não tem placa que está fechada. casa da montanha hotel. na próxima passarela ali eu vou voltar. daqui para lá não tem muita coisa. Do McDonald's para cá não tem tanta coisa interessante para mostrar assim, sabe? Loja que está aberta. Está tudo aberto, pessoal. Tipo, acho que só dois, três lugares que eu foi fechado assim. Polícia civil. Essa aqui está fechada também, ó. e não mais aí as outras lojas estão abertas. Então já compartilho esse vídeo aí para alguém que pretende vir para cá tenha essa curiosidade de saber quais lojas estão abertas, quais lojas estão fechadas. Eu acho que é bem importante esse vídeo. gravei ele bem completo para vocês aí. Então peço também se você gostou do vídeo, do conteúdo, deixa teu like, tá? O like é muito importante aqui para o canal. Para mim está avaliando se o pessoal estão curtindo o vídeo ou não, se estão gostando, se estão achando legal. Isso é bem importante, a gente criador de conteúdo ter esse feedback de vocês. Custa nada, é só clicar lá e pronto, vai fortalecer demais aí. Isso ajuda demais a gente que cria conteúdo. E para o algoritmo do YouTube também, recomendar para mais pessoas, né, que ele vai entender que o conteúdo é relevante. hotel vovó está funcionando ali. Esse aqui está fechado. João e Maria está aberto aqui, chocolate. É meio programado e não comer um chocolate é um pecado. É, as outras lojas estão abertas. flor de bausa aberta, bem conhecida aqui na serra gaúcha. uma minoria, pouquíssima quantidade de restaurante que estão fechados, sabe? Pouquíssimo. Aqui esse hotel lindo aqui, o lagueto estilo. lá. Então, é isso. acho que ficou muito longo até o vídeo eu quis passar o máximo de informação possível pra vocês aí pra terem de vir pra cá ou até mesmo tem a curiosidade de saber como que está aqui a centro de gramado onde se concentra o maior fluxo de turista então é isso pessoal